Olá! No vídeo de hoje eu vou usar essas correntinhas aqui, ó, contas e fio de nalho. O vídeo vai ser bem fácil, tá? E bem rapidinho também. Olha só, no outro vídeo eu fiz essa pulseira aqui. Seriam essas três, tá? Essa daqui eu usei, olha só, essas canequinhas pra colocar essa franja aqui, ó. Você percebe que a canequinha, ela tem uma argolinha. Aqui a gente coloca outra argola e coloca as correntinhas, tá? Só que é bem mais fácil, talvez você não tenha a canequinha, você faz só com o fiozinho de silicone. Pra cortar a franjinha de corrente, olha só, eu coloco um alfinete, coloco aqui, ó, dentro desse buraquinho. Veja o tamanho que eu quero. E venho aqui e corto. Coloco novamente dentro do alfinete o elo da corrente. Coloco as duas aqui próximas, olha só. Venho aqui com o alicate. E corto novamente, tá vendo? Ela vai ficando de um mesmo tamanho, um elo a mais, um elo a menos, mas muito pouco. A diferença é bem pouquinha, não dá pra perceber. Mas se você quiser, você pode vir até aqui e tirar o elozinho que sobrou, tá? Então, nós vamos fazer vários desses cortes aqui desse tamanho. O tamanho você escolhe. E depois nós vamos colocar no... Direto no fio de silicone. Então, vamos à montagem. Eu vou pegar esse fiozinho aqui, não vou cortar agora, tá? Coloco uma conta... E coloco... Uma correntinha. Aqui, ó, dentro do elo. Assim. Coloco mais uma conta... E mais uma correntinha. Eu posso colocar uma, duas correntes, aí cada um... Vê como quer. Eu acho bacana, assim, só uma mesmo, pra não ficar muito espaço, né? Entre uma e outra. Então, é isso aqui. A sequência é essa. A gente vai colocando a corrente em uma conta. Ela vai ficando assim, olha. Olha só, aqui eu já coloquei as correntes e as contas. Essas contas aqui é de número 10, tá? E o fio de silicone que usei é número 7. Usei esse mais fino porque... Foi o que dá... É o que dá pra passar aqui, como essa corrente ela é fininha... Então, tem que ser um fio de silicone fino também. Então, agora eu vou dar um nó aqui. Além do nó, você pode dar uma... Você pode colocar uma gotinha de cola, tá? Eu nunca coloquei, nunca teve problema. Mas, eu acho que é bom, né? Ter uma segurança a mais. Feito isso aqui, a gente corta. E tá pronta a nossa pulseirinha, ó. Olha só, fiz essa outra aqui. Ela é com essa mesma conta número 10. E com cristais preto. Você pode fazer várias. Eu acho que quanto mais aqui, fica mais legal. Olha só como ela fica. É bem fácil de fazer. Olha, rapidinho se faz. Então, é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta e compartilhe. Até aqui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto